Bom dia pessoal que está seguindo meu vlog no YouTube. Eu decidi fazer um vídeo externo para mostrar um pouco para vocês o que a gente tem aqui na região da Ilha de Cayena, como a gente fala. Vou mostrar para vocês um pouco a região de Monjory, um pedaço da cidade de Rémy, Monjory. E é uma praia aqui que é muito conhecida, muito apreciada dos habitantes. Vou até montar um macete aqui para virar a câmera. Então gente, para vocês terem uma ideia de como ele funciona, é uma praia que você não tem prédio, como o Brasil. Uma praia que parece mais um estado selvagem, uma coisa assim. Esse aqui é um morro que a gente tem logo do lado da praia, que se chama Coline de Monjory, a colina de Monjory, acho que é o morro do bairro. Aqui tem uma galera que vem pescar aqui embaixo, qualquer dia da semana. Esse aqui tem gente aqui agora, acho que o pessoal está com medo. O que mais dá para mostrar aqui? É que isso aqui é uma espécie de agave que a gente tem aqui, uma prima das bromélias que a gente tem. E uma coisa interessante é a maneira que essa planta se espalha, porque ela não tem semente, ela se duplica assim. Você está vendo esse negocinho verde aqui? Vamos pegar uma aqui para mostrar para vocês. Vou pegar esse aqui. Bom, se vocês estão vendo, isso aqui é uma planta. Ela já está pronta, né? E o processo para plantar ela é muito simples, né? Vou tirar o zoom aqui que está foda. O processo para plantar isso aqui é muito simples. Está plantado. Estou jogando no chão, né? Então é isso aí. Para dar uma ideia a vocês, como é que a gente aproveita o tempo aqui, a gente corre ali na praia. Tem uma galera que está fazendo... Não sei se dá para pegar todos os caras ali, não estou conseguindo... Ah, está aqui. Tem o pessoal fazendo ela, né? Vocês percebem também o rosto da água, mas o rosto chama a atenção. Essa é uma água marrom, né? Uma água marrom, a água só fica turquesa. Acho que uns... Talvez uns 5, 10 quilômetros ali mais para dentro. Se alguém poder confirmar o que eu estou dizendo, por favor, faça. Então, a vantagem dessa água é que ela tem muito pouco sal. Ela parece água de rio, né? Então, assim, ela não é uma água que vai picar muito, que vai rodar muito. Não é uma água. Aí, o outro é que tem a última vida. O outro é que está de mais tímido. Então, assim, vocês veem que é um lugar que preferiu um esquema mais calmo, um perfil mais família, né? Você não tem um milhão de turistas aqui aparecendo tudo que é lugar, né? Então, é isso aí, gente, para dar uma ideia para vocês mais ou menos aí de onde eu moro. Para quem acha que a guiana francesa é só um buraco selvagem que não tem nada, onde tudo é sujo, onde não sei o quê, não. Está aí para vocês entenderem o que a gente pensa duas vezes nesse tipo de coisa aqui. Valeu, galera. Até a próxima.